Nos Estados Unidos, a justiça negou o pedido de Donald Trump para anular o julgamento por estupro e a jornalista que acusa o ex-presidente americano voltou para o banco das testemunhas hoje. A defesa de Donald Trump acusou o juiz de ser tendencioso. A carta de 18 páginas afirma que ele tomou decisões injustas e prejudiciais para o ex-presidente e alega até que o juiz teria expressado abertamente o favoritismo por um dos lados do processo. Mas o pedido da defesa para anular o processo foi negado e o testemunho retomado. Trump é acusado de estuprar a jornalista E. Jim Carroll no provador de uma loja em Nova York na década de 1990. Um crime que ele nega. Neste caso, Trump não é obrigado a comparecer ao tribunal. No dia em que o julgamento foi retomado, ele estava na Escócia para visitar campos de golfe.